Bom dia, igreja, com um sorriso no rosto e diga ao seu vizinho, bom dia, e vença hoje, vença amanhã, e vença para sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Aperte a mão do seu vizinho, com um sorriso no rosto, e pergunte a ele, diga ao seu vizinho, qual é o seu nome? Eu não posso ouvir, por favor, responda ao seu vizinho, responda, diga, eu sou fidelidade, eu sou bênção, eu sou doce, eu sou coragem, diga ao seu vizinho de novo, diga ao seu nome ao seu vizinho, Eu sou liberto, meu passado acabou, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado Senhor, por favor, se sentem, em nome de Jesus, amém. É hora de ouvir a palavra de Deus, e à medida que você ouvir a palavra de Deus, que você seja abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Como o Filho de Deus, povo de Deus, quando você olha ao seu redor, você vê opressão por toda parte, opressão econômica, pobreza por toda parte. Você está falando sobre opressão física, doenças e deficiências por toda parte, opressão política, injustiça e má governança em toda parte. Você está falando sobre opressão demoníaca, práticas de ocultismo e assassinatos, rituais por toda parte, opressão moral, corrupção institucionalizada em todos os lugares. Pobre de Deus, com todas essas opressões por toda parte, há razões para nos preocuparmos. Com todas essas opressões por todo lado, há razão para a gente se preocupar, para a gente andar preocupado, mas há uma razão ainda maior para não nos preocuparmos. Aleluia. Com todas essas opressões que você vê em todo lugar, há motivos para nos preocuparmos, mas há uma razão ainda maior para não nos preocuparmos. Aleluia. No livro de João 16, verso 33, nosso Senhor Jesus Cristo disse que no mundo teremos razões para nos preocuparmos, mas o que mais ele disse? Ele disse, alegrem-se, porque há uma razão ainda maior para não nos preocuparmos, porque eu venci o mundo. Aleluia. Jesus Cristo venceu o mundo e nos deu vitória. E nos deu vitória. E você diz, Jesus Cristo venceu o mundo e nos deu vitória. Quando você reflete nisso, no que Jesus Cristo fez por você, no que Jesus Cristo está fazendo agora, e no que Jesus Cristo prometeu fazer por você, isso produzirá um senso de dependência em Deus. Quando você reflete sobre a mensagem de Deus em sua vida, isso te fortalecerá para viver firme em tempos instáveis. E isso te fortalecerá para andar firme, falar firme, mesmo em tempos instáveis. Diga ao seu vizinho, diga ao seu vizinho, refleta sobre as misericórdias de Deus em sua vida. Eu não vou ouvir você, diga isso, refleta sobre as misericórdias de Deus. Esse será o título de nossa mensagem hoje, refleta sobre as misericórdias de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos. O livro de Salmos, capítulo 100, vamos ler a partir do versículo 2. Aleluia. E vamos até o 4. Prestem curta ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez que somos nele, somos o Seu povo. Nós somos o Seu povo e o Seu pastoreio. Verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus árbios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o Seu nome. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo também, no mesmo livro de Salmos. No capítulo 103, verso 2. No capítulo 103, verso 2. Está lá? A Bíblia diz, Bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados, e cura todas as suas bênçãos. Verso 4. E resgata a sua vida da sepultura. E o coroa de bondade e com paixão. Verso 5. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. Aleluia. Também no mesmo livro de Salmos, vamos ler capítulo 66, verso 16. Salmos 66, verso 16. Verso 16. Aleluia. E a Bíblia diz, Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Vou dizer isso de novo. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Aleluia. reflete nas misericórdias de Deus. Em sua vida. O homem de Deus, profeta de Bíblia, dizia, Conte suas bênçãos, e as suas muitas dúvidas fugirão. Conte suas bênçãos. e suas muitas dúvidas, suas muitas preocupações, seus problemas fugirão de ti. Mas a pergunta é, você conta as suas bênçãos? Essa é a pergunta. Você conta as suas bênçãos? Quando você vem diante a Deus, você vem até Ele, refletindo sobre as misericórdias de Deus, sobre sua vida? Quando você vem diante a Deus, você vem a Ele, com um coração cheio de gratidão por tudo o que Ele tem feito a você no passado? Muitos de nós, hoje, a gente só reconhece a bondade imediata de Deus em nossas vidas. A gente não menciona o que Deus fez no passado. Se você diz que você não tem coisa alguma para ser grato a Deus, se você diz que você não tem nada para refletir a respeito, que tal essas doenças que você teve no passado? Muitos tiveram doenças severas, hoje, não estão mais doentes. Você pode dizer, é só uma dor normal. Muitos morreram dessa dor que se chama de normal. Muitos acidentes que eram para ter tomado a sua vida ou que eram para ter colocado você numa cadeira de rodas. Deus interviu em seu favor. Muitos tiveram experiências semelhantes. Hoje, não estão mais aqui. Enquanto muitos ainda estão confinados em cadeiras de rodas, aqui estamos nós, caminhando livremente, falando livremente, enxergando livremente. Aqui estamos nós, desfrutando da misericórdia de Deus. não por que merecemos, mas por causa da sua misericórdia. Lembre-se do que a Bíblia diz em Romanos 9, versículo 15, que eu, o Senhor, terei misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia e compaixão com quem eu quiser ter compaixão. E aqui estamos hoje, desfrutando do milagre de Deus. E você disse que não tem nada para agradecer. E você disse que não tem nada para refletir a respeito. O homem de Deus dizia que dormir e acordar livremente é um milagre. Estar de pé livremente é um milagre. Enxergar livremente é um milagre. Diga ao seu vizinho, reflita na misericórdia de Deus. Reflita sobre a misericórdia de Deus em sua vida. Aleluia. O povo de Deus, a vida é uma guerra. E em uma guerra, há muitas batalhas a serem vencidas. Portanto, como cristãos, cada vez que Deus nos vê através de uma batalha, é do nosso interesse testemunhar a bondade de Deus e a misericórdia de Deus por não permitir que o inimigo de nossa alma triunfe sobre nós. O povo de Deus ouça isso. Se Deus o poderoso abrir seus olhos para ver as batalhas invisíveis que Ele luta por você, você não vai parar de agradecê-lo. se Deus o poderoso abrir seus olhos para que você veja as batalhas invisíveis e Ele luta por você diariamente, você não pararia de agradecê-lo. Se Deus abrir seus olhos para que você veja a proteção que você tem, se Deus abrir seus olhos para ver que aqueles que estão a seu favor lutando por você, trabalhando por você, orando por você, são muito mais numerosos porque aqueles que estão contra você, você pararia de reclamar. Lembre-se do caso do cérebro que eles lheu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. A Bíblia diz que quando os olhos da fé foram abertos para ver a proteção a qual eles estavam debaixo, os seus medos foram silenciados. Isso significa que ao abrir nossos olhos da fé, isso silenciará nossos medos. Diga o seu vizinho, abrir os nossos olhos da fé silenciará os nossos medos. Mas como cristãos, como povo de fé, nós não precisamos esperar para que nossos olhos da fé sejam abertos para ver e acreditar na proteção que está sobre nós. Nós sabemos da proteção que está sobre nós. Povo de Deus, você faz parte do povo de fé? Não te ouvi. Eu posso te ouvir. Você é membro da família de fé? Você é membro da família de fé? Pode se levantar, fale essa declaração. Levante-se, levante-se. Diga, eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé. Membro da família de fé. Eu não preciso esperar pelos meus olhos de fé se abrirem para acreditar a proteção que está sobre mim. Eu conheço a proteção que está sobre mim. Os olhos de Deus estão sobre mim. Você faz parte do povo de fé? Acabou, deixa ouvir a sua fé. Como povo de fé, nós não precisamos esperar para que os nossos olhos de fé sejam abertos para conhecermos, sabermos que aqueles que estão a nosso favor lutando por nós, caminhando conosco, orando por nós, nos guiando, cuidando de nós, são muito mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Aleluia! Deus te abençoe. Como Deus, o mundo diz ver para crer, mas a nossa fé contradiz isso. O mundo diz que é preciso ver para crer, mas a nossa fé contradiz isso. Nós cremos primeiro, depois então vemos. Aleluia! Deus te abençoe. pode se sentar em nome de Jesus. O mundo diz ver para crer, mas a nossa fé contradiz isso. Nós cremos primeiro, então vemos. O mundo diz obrigado, Jesus, somente depois de receber alguma coisa. Mas, como povo de fé, nós dizemos obrigado, Jesus, mesmo antes de recebermos algo. Sabe por quê? Porque a nossa fé vê o invencível, crê no impossível e recebe o incrível. Aleluia! Diga o seu vizinho, minha fé vê o invencível, crê no impossível e recebe o incrível. Hoje você vai receber o incrível. Em nome de Jesus, você receberá o incrível. Em nome de Jesus. Aleluia! Só reflete na misericórdia de Deus. Nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Diz no livro de João, capítulo 11, versículo 41-42, quando ele foi ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo deu graças a Deus. Ele disse, pai, eu te agradeço porque sei que o Senhor me ouve. E eu te agradeço também porque sempre me ouve. Isso significa que a maior coisa na oração é saber que Deus te escuta quando você ora. Essa é a maior coisa na oração. O profeta tipo de jovem dizia, saber que Deus te escuta quando você ora é tão bom quanto uma resposta. Eu também falo de David no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, quando David estava enfrentando seus gigantes. A Bíblia diz que David Davi parou e refletiu sobre como Deus o resgatou no passado. David disse, o Senhor me salvou das mãos do leão e também das mãos dos ursos. Esse mesmo Deus vai fazer de novo diante de um gigante. Quando você está enfrentando seu gigante, pare e refleta no que Deus já fez por você. E você será fortalecido para enfrentar esse gigante. Em nome de Jesus. Aleluia! Povo de Deus, refleta na misericórdia de Deus. Deus o poderoso nunca parou de nos dar razões para agradecê-lo. Mas muitos não reconhecem isso. E o problema é que nós gastamos tanto tempo focando no que nós não temos. Gastamos tanto tempo focando somente nas orações não respondidas. O profeta Tibi Joshua dizia que enquanto você espera pelas respostas de Deus às suas orações, agradeça a ele por aquelas outras orações que ele já respondeu no passado. Diga isso ao seu vizinho. Enquanto você aguarda a resposta de Deus às suas orações, agradeça a ele pelas orações que ele já respondeu no passado. Mas hoje, muitos de nós permitem que a situação ditem a direção de nossas orações. quando as coisas vão bem, as suas orações se tornam obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quando as coisas não vão tão bem, as suas orações se tornam mais petições, demandas e menos ações de graças. No livro de 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, a Bíblia nos adverte que devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Isso significa quando as coisas vão bem ou não tão bem, agradeça a Deus. Se há ou não comida na mesa, agradeça a Deus. Se há dinheiro ou não no bolso, agradeça a Deus. Se Deus responder a sua oração ou não, agradeça a Deus. Porque quem sabe o que aconteceria contigo se todas as suas orações com petições tivessem sido realizadas? Quem sabe o que teria acontecido com você se Deus respondesse todas as suas orações com pedidos da forma que você quer? Quem sabe o que teria acontecido com você? Quem sabe? O povo de Deus, permita que Deus Todo-Poderoso responda as suas orações da forma que Ele tem para você e não do jeito que você quer. porque o tempo de Deus é o melhor. A agenda de Deus é perfeita. O tempo de Deus é pontual. Ele nunca está atrasado e também não se adianta. Ele é pontual. Aleluia! Aleluia! Diga ao seu vizinho, permita que Deus responda as suas orações. Responda as suas pedidos na forma dele e não a sua. Porque o tempo de Deus é o melhor. A agenda de Deus é pontual. O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele é sempre pontual. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos dê a graça de refletir sobre suas misericórdias em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.